E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Next Games, eu sou o Nyx, e no vídeo de hoje a gente segue com a nossa programação. Vamos seguindo então com a história em Brute of Fire 4. A gente terminou o vídeo aqui neste local, eu salvei aqui de uma vez, subi um pouquinho de nível, estou aí 49, 49, 48, 49, 48 e 50. Troquei a arma do Ryu, eu coloquei uma arma fatiadora, que dá mais um hit, então ele bate duas vezes, consegue eliminar um inimigo, está ótimo. E também coloquei uma arma, a Firange, no Cias, que também dá um hit, então ele também consegue derrotar um inimigo, assim a gente consegue limpar a sala mais rápido. Ok? Só isso que eu fiz. A gente vai seguindo agora a nossa história. Vamos saindo aqui da sala do save, né? E vamos entrar aqui no elevador. Vamos lá. Muito bem. Vamos então ao... Deixa eu ver aqui. B3, B2, B1 e 5F. Vamos ao terceiro andar. Vamos lá. Ok, maravilha. Vamos voltando. Bora seguir, subir aqui. E vamos lá naquela porta, aonde precisava do Blue Charm, né? Agora a gente já possui. Fica mais fácil aí da gente avançar. Aqui é o elevadorzinho. O esquema aqui é você tentar destruir os inimigos mais rápido. Pra não ficar levando tanto dano, né? Então voltamos aqui ao início, ao primeiro andar. E agora a gente vai aqui, ó. O Ciloso foi queimado, obviamente. E vamos entrar aqui pra poder pegar alguns itens. Aqui a gente tem defensor. E deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Pra ver o que a gente encontra. Mais um baú. Elmo de dragão. Deixa eu ver se esse elmo é melhor do que o nosso. Não, não é. Aqui vai ser só a arma. Eu não quero mudar a arma. E a gente vai descer mais um pouco. Vamos ver o que temos lá embaixo. Ok, vamos descer aqui. Um rojão. E aqui, ó. A gente vai queimar mais esse selo. E é assim que a gente vai andando. Nós saímos aqui novamente. Ah, o meu elevador tá ali, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no elevador. E a gente vai seguir agora para o quinto andar. Vamos seguir aqui. Elevadorzinho. Quinto andar. Ok. Chegamos aqui no quinto andar. Vou dar uma explorada aqui rapidinho. Ah, a gente já pegou. Que é aqui o quinto andar, na verdade. É o primeiro, né? Da onde a gente saiu. Que a gente desceu a escada ali. E pegou o Dragon Realm. Beleza? Então, eu já fiz isso tudo. É meio confuso, às vezes. Então, o quinto andar, na verdade, é o primeiro. Interessante. A gente vai entrar aqui no elevador novamente. E vamos agora para o B1. Vamos ao B1. Acho que tava aqui, né? Deixa eu ver se tava aqui o elevador. Agora tem que achar o elevador. Não tá aqui. Beleza. Tá aqui. O primeiro, na verdade, é lá embaixo. A gente vai entrar nesse aqui agora. E vamos até o B1. Vamos ao B1. Lembrando que o quinto andar é o primeiro. E o primeiro é o quinto. Mais ou menos isso. Vamos seguindo aqui nosso caminho. Vamos vir pra cá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, a gente tem uma alavanca aqui, ó. Maravilha. Subimos, então, este painel. Ok. Inimigos eliminados. A gente vai subir. Obviamente, subir tudo, né? Pra poder entrar nessa ponte ali. Maravilha. Vai, Rio. Isso, garoto. Mais uma luta. Vamos ver que inimigo é esse. Vamos ver se a gente já conhece. E esse é o Orochi de novo. Ou melhor, o Orochi. Beleza, já foi. Nossa, agora a gente está cheio do dinheiro, né? Não tem muito onde gastar. Existem vários tipos de armas semi-prontas espalhadas na prateleira. Não há nada aqui. Também não tem nada. É sério que não tem nada aqui? Tanta arma e a gente não pode pegar nada? Ah, aqui tem, ó. Ascensão. A gente encontrou uma arma. Deixa eu ver que arma é essa. Bem, não é melhor do que a de ninguém aqui, por enquanto. Ascensão. Vamos ver. Mais 5% de chance de hit crítico. Ah, ela tem poder sagrado. Muito legal. Interessantíssima. Poder sagrado. Agora a gente volta todo o caminho, porque não há mais nada para fazer aqui desse lado. Vamos voltando, vamos voltando. Inimigos. Ih, esses magos aí. Warders. Protege-se usando várias barreiras mágicas. Tente usar combo. Acho que não é necessário, não. Ah, ele tem pouquinha vida, olha só. Bem pouquinha vida. Bastante defesa, mas pouca vida. Beleza. A gente está quase tirando 200 mil. Essa escada aqui não tem nadinha de nada. Aqui a gente tem uma escada. Acho que eu vou descer essa escada primeiro, porque depois que eu subir aquilo ali... Aliás, nem dá para subir naquilo ali, né? Nosso caminho realmente é a escada. Ah, não, Rio. Desce, filho. Isso aí, desce. Ali a gente não pode ir. E aqui é um novo território, né? Vamos ver que inimigo que a gente tem aqui embaixo. Hum, a gente tem um inimigo letal, especialmente se encontrado com o Quizzit. Espera pacientemente para combater o ataque inimigo. Esse inimigo que é chato. E o Quizzit normalmente usa sifão e depressão, muito perigoso junto com o Bey. Nossa, tá todo mundo ferrado aqui, né? É, ainda bem que a gente pelo menos matou um outro lá, né? Não sei se esse inimigo vai ficar esquivando ou se a gente vai poder só derrotá-lo com magia. É, realmente, eu não vou dar mole de novo, não. A gente vai usar magia agora. Vamos lá, Nina. Ah, que brisa mata? Vamos ver se brisa mata. Ah, a brisa não mata. Então eu vou ter que apelar sempre com bastante magia, né? Bora, galera. Pelo amor de Deus. Nina, tua bola mágica mata? Se não matar... O Cias acaba com ele. Beleza, morreu. Bola mágica é magia, né? Ele não pode esquivar assim. Então a gente ganha 5.600 e 720 de zen. Vamos continuando aqui, então. Não tem nada aqui. Aqui também não tem nada, mas tem um baú aqui embaixo. Se eu consigo pegar ele, né? Ah, louco. Mas isso aqui é um labirinto gigantesco? Muito bem. Chegando aqui a gente consegue ouro. Ai, que tristeza. Olha só. Pegamos ouro. Vamos ver o que que tem aqui. Um caminho longo. E sem nada. Então a gente vai vir pra cá e subir essa escada. Vamos vir pra cá. Ali não tem nada. Vamos continuar aqui seguindo. Ó, louco. Esse carinha de novo. Vamos derrotar ele rapidinho. Ok. Orocha aumentou o seu poder. E morreu. Ok. Vamos lá. 3.000 de experiência. Deve ser uns 300.000, né? Seguindo aqui. Ok. Mais um item. Anel do xamã. Deixa eu ver que anel é esse. Vamos dar uma olhada. Vamos mudar aqui. Tá. Anel do xamã. Reduz o uso do AP. Em 25%. Ó, que interessante. Muito interessante. Podia equipar isso na Nina, hein? Ok. Então a gente conseguiu aqui subir. Mais uma parte aqui do nosso quebra-cabeça. Que é um sistema bem chato de labirinto. Descer essa escada aqui. Entrando aqui... Ah, não posso, né? Haha. Maravilha. Yellow. Pegamos o Yellow aqui. Ok. Você pode usá-lo para abrir as portas com o selo amarelo. Vamos descer aqui rapidinho. Vamos ver se possível passar lá do outro lado para poder pegar aquele baú ali. Maravilha. Colete de névoa. Pegamos então mais um item. Vamos retornando. Maravilha. Bora retornar aqui. Subir a escadinha de novo. E seguir para cá. Muito bem. Vamos continuar seguindo aqui. E agora a gente tem alguns caminhos aqui para poder seguir. Ali em cima... Deixa eu ver o que é. Ah tá. É o elevador. Tá. Ele não está aqui nesse andar, então... É... Não tem como a gente acessar nada. Deixa eu curar a galera aqui rapidinho. Beleza. E vamos continuando então... Para cá. Ao sul. Amônia. 5 unidades. Acabou, galera. Não tem nada aqui mais. A gente podia pelo menos acessar os elevadores, né? De alguma forma. Mas infelizmente não tem como. Eu vou voltar lá para o elevador. É... E a gente vai seguir então para o primeiro andar, tá bom? Vou encontrar vocês lá em cima. Eu vou ter que voltar isso tudo. Beleza, galera. Retornamos aqui bem pertinho do elevador. É... Para você subir o elevador... A gente vai ter que levantar essa madeira aqui de novo, tá? Essa ponte aqui, tá? Então subiu a escada, ativou ali o interruptor... E voltou todo o caminho. Ok? Essa madeira ali está mais para atrapalhar a gente do que ajudar. Então bora continuar seguindo. Vocês podem ver que nem tem porta ali embaixo, tá vendo? Ela só está ali para atrapalhar. Vamos subir aqui no elevador novamente. A gente vai para o primeiro andar, né? Maravilha. Vamos sair daqui. Agora a gente vai... Dar uma volta aqui. Seguir para cá. Isso aí, se eu não estou enganado... Não sei se é para lá ou é descer a escada. Acho que é descer a escada, hein? Não tem nada. A gente já passou aqui. Exatamente. É descer a escada. A gente vai destruir esse... Pergaminho amarelo aqui. E aqui dentro a gente vai pegar um baú. Que é o colete de dragão. A armadura dragão a gente começa... Pegando aqui. Deixa eu dar uma olhada. Existe ataque sagrado. Realmente é mais forte... Que... O nosso. Não tem jeito. Eu vou colocar aqui na Nina... Esse anel aqui para gastar menos. Só dar uma olhada aqui nos Cias. Certinho, galera. Ok. Melhoramos então um pouco o nosso personagem. Vamos retornar todo o caminho... De volta ao elevador. Aqui não tem jeito. É um labirinto. Então a gente vai ter que... Ir e voltar. Ir e voltar. Algumas vezes, tá? Seguindo aqui para o elevador novamente. E vamos agora para o primeiro andar subterrâneo. Acho que é esse aqui, né? Isso aí. B1. Vamos lá. Saímos aqui. Vamos continuando. Queimar essa cordinha aqui. Vamos seguir agora descendo. Vamos descer. Novos inimigos. Vamos ver. Que inimigo é esse? De novo. Você. Ok. Bem tranquilo. A gente está bem forte. Eu aconselho que você use a espada de lâmina dupla aqui, tá? A não ser que você esteja no nível 60, por aí. Aí você consegue matar de uma lambada só. Muito bem. Chegamos, então, a um novo território. A gente já viu ali que precisa de um emblema vermelho. Aqui não tem nada. Vamos ser para lá, então. Vamos ver se tem algum inimigo novo aqui nesse território. Ah, tem. Firewing. Lagarto aquático pode coordenar ataques com outros. Ok. Tá vendo como que a lâmina dupla ajuda? É uma boa pedida. Mais 5.400. Os inimigos dão pouca experiência aqui. E dinheiro também. Vamos ver se não tem nada. Eu vou andar tudo aqui. Só para não deixar nenhuma ponta solta. E a gente vai entrar em batalha novamente. Tá. Esse inimigo aí a gente já conhece. E aí E aí E aí Muito bem, inimigos eliminados, vou curar o Sias e o Kray agora, nesse momento. Magia, usar, mina, curei aqui, curei aqui, show de bala, a gente vai seguir aqui, desceu, e vamos olhar aqui todo o local, tem balzinho pra gente pegar lá do outro lado. Olha só, encontramos aqui então, o selo vermelho. Beleza, vamos continuar seguindo. Vamos abrir esse baú aqui. Fortificante, ok. Ok. Maravilha, vamos entrar aqui, descer a escada e acessar essa outra área. Ó, maravilha. Muito bem, chegamos então nessa parte aqui, aqui a gente já pode destruir o selo vermelho, e aqui nessa parte, mais um elevador. O que eu vou fazer? Vou voltar no elevador lá em cima, pra gente poder pegar todos os itens, tá? Então ainda não vou seguir aqui. Ok, voltamos ao elevador. Primeiro andar novamente, vamos lá. Se você quiser continuar a história, só ir lá e destruir o selo vermelho. Pronto, chegamos aqui, eu vou ali na sala do diário, pra me restaurar aqui meus status, né? Vamos seguir pra cá, e vamos descer essa escada aqui. E agora, destruir o selo vermelho. Chegando aqui, temos um item, né? Um baú, Dragon Blade, olha só. Uh, fiquei curioso. Vamos ver aqui, fatiadora. E a gente vai mudar pra Dragon Blade? 416. Eu vou deixá-la aqui, e vou ver quanto que eu vou tirar dos inimigos. Feito isso, vamos retornar, e vamos entrar ali no elevador novamente, pra poder pegar o andar B3 agora. Deixa eu subir aqui. Vamos seguindo, elevador, vamos lá. Agora, B3. Maravilha. Quer voltar pro começo, é só ir pro quinto andar, tá? Aqui a gente vai seguindo, e vamos destruir esse lacre. O lacre vermelho. E agora, descer mais um pouquinho. Olha, a gente anda bastante, hein? Isso aqui parece mais uma torre do que um elevador. Do que um castelo. Vários caminhos aqui. Por enquanto, nenhum inimigo novo. Aqui ainda não tem nada. Beleza. Então vamos começar por aqui. Um diário. Maravilha. Já vou salvar aqui. Aqui a gente consegue algumas vitaminas pra gente. E só. Galera, eu vou salvar aqui. E volto já. Maravilha. Maravilha. Voltamos. Vamos continuando aqui. A gente tem uma escada. E aqui tem uma sala. Não há nada aqui. Aqui tem fruta do saber. Nada. Quanto a caixa a gente não pode usar nada, né? Pode pegar nada. Vamos ver que inimigo é esse. Acho que aqui só tem inimigo repetido. Ih, não. Tem esse titanho. Um duro monstro. Dá tanto quanto recebe. Eita, vai. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui. E aqui. Beleza. Segura aí, Cias. Segura aí que esse cara é chato, hein? Relâmpago. Olha só que maravilha. Esse cara aí parece um boss. Beleza. A magia dele enfraqueceu. A gente vai sapecar ele, então. Olha, ele não morre, não. Isso aí tira. Esse soco espírito. Ainda conseguiu atacar primeiro que a gente? É louco, hein? Beleza. Beleza. Morreu. Já era. Que pobreza de experiência. Cias alcança o nível 50. Tranquilinho pra gente. Restaurar aqui nosso vigor. Vamos lá. Show de bola. Vamos voltar nosso caminho. Acho que eu vou botar a espada dupla, hein? Nossa, quanta escada. Vamos descendo, vamos descendo. Seguindo. Todo esse caminho. A gente está indo lá no centro da terra. Ok, Ershin pegou aí nível 49. Deixa eu curar a galera aqui novamente. Só pra gente não ficar... Com a vida muito baixinha. E por incrível que pareça, eu vou ficar com a espada dupla, tá? Desci pra 366, mas tá bom. Prefiro ficar com ela. Vamos indo pro centro da terra aqui rapidinho. Vocês lembram daqui, né? A gente tem o baú, ó. Lágrima da lua. Chegamos então pertinho aí de Fowlu. Vocês lembram toda essa parte, né? Esse castelo aqui é subterrâneo. Bem subterrâneo. Deve ter uns 50 andares. Chegamos então, galera. Tá aí, Fowlu. Tu vistes na última? Tu és parte de mim. Mas o que é isso? Estes mortais que tu tens trazido contigo. Não tens assuntos aqui. Nossa, ele te roubou todo mundo. Venha. Venha aqui. Tu que és meu eu. Então aqui começa o nosso confronto com o Fowlu. Só seguir adiante. Rio. O tempo tem vindo para nos unir. Para que possamos tornar um verdadeiro deus, afinal. Descarte o escudo de tua carne e liberte o seu espírito. Junte-se comigo. Sim. Venha a mim. Então. Então ofertaremos o adeus a este mundo miserável. Parece que tu tens vivido entre os mortais há muito tempo. Rio. Temos de cortar os laços com este mundo. Desvendar os caminhos que tem emaranhado. Vou te esperar, Rio. No lugar onde tudo isso começou. Rio. Estava assustada, Rio. Não podia me mover. Mas parece que nós estamos todos muito bem. Então. Ele realmente estava aqui? Ou era algum tipo de projeção? Mertin falou que Rio tornou-se demasiado preso com este mundo e com os mortais. Ele foi incapaz de fundir com o Imperador. Bem. Parece que não temos escolha a não ser continuar. Vamos lá. Beleza, galera. Então chegamos aqui à sala do trono. Beleza? Eu vou finalizar este vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai ter a batalha contra Fonu. E aí a gente tem dois finais diferentes. Vou fazer um vídeo pequeno com o final A. E um vídeo pequeno com o final B. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar. Deixando seu like e a sua inscrição. Se quiser comentar aí. Fica de boa. Pode comentar. Assim que possível eu vou responder. Compartilhe aí. Nos ajude a chegar mais longe. Obrigado de coração. Até aqui. Um grande abraço. E até a próxima.